Fala, fiel torcida! Vocês viram o que aconteceu na Arena Pantanal? E uma partida emocionante que colocou nossos corações na boca, né? E o Corinthians mostrou que é capaz de se reerguer e deu um passo importante para sair do sufoco da zona de rebaixamento no Brasileirão. Hoje vamos falar sobre a vitória suada e o gol decisivo de Memphis Depay, o holandês que já está deixando sua marca no timão. Então se você quer saber como foi cada lance, fique aqui com a gente até o final. Já deixa aí o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização do timão nesta reta final de campeonato. Vamos juntos! Noite quente em Cuiabá. Tensão no ar. Nesta última segunda-feira, dia 28, o Corinthians entrou em campo pressionado pela necessidade de pontuar e saiu com a vitória. Mas não foi fácil, não. Logo no início, as duas equipes mostraram que queriam resultado. Tanto o Corinthians quanto o Cuiabá. Buscaram o ataque sempre desde o início do apito inicial, né? E cada passe, cada passe, cada bola. Tensidade no duelo. O Hugo Souza, nosso goleiro, teve que trabalhar bastante, pegando até um chute venenoso do Pitta. Walter e Estimão estavam do outro lado. E também teve que mostrar serviço ao parar uma bomba de Ranieri. E a tensão continuou crescendo, galera. E parecia que o primeiro gol ia sair a qualquer momento. Até que aos 43 minutos do primeiro tempo, ele veio. E veio para o timão. Tales Magno arrancou pela esquerda, driblou bonito. E quando ia fazer o cruzamento, ele foi derrubado pelo Marlon. O árbitro não hesitou e apontou para a marca de pênalti. Para o Corinthians. E a torcida, então, ficou escovorosa. A torcida explodiu na cobrança Memphis Depay. Mostrou que tem sangue frio. E mandou a bola no alto, no meio do gol. Sem chances para Walter. E a fiel, então, foi ao... Com a vantagem no placar, o timão voltou para o segundo tempo mais tranquilo, né? Mas o Cuiabá não facilitou nada. Lucas Fernandes assustou com um chute que passou muito perto da entrada. Tales Magno, nosso destaque da noite. Ainda teve outra chance, mas Walter salvou o Dourado com uma defesa incrível. Tivemos momentos de sufoco, mas também de quase ampliar a vantagem em uma jogada dentro da área. Tales mandou uma bomba e carimbou a trave. Pita também tentou no meio da rua, mas Hugo Souza, seguro como sempre, defendeu com tranquilidade. Com o apito final, o alívio, o alívio, né? O Corinthians conquista os três pontos e sai da zona do rebaixamento, ocupando agora a 15ª posição com 35 pontos. É claro que ainda não estamos em situação confortável na tabela. Mas essa vitória trouxe aí, galera, a confiança que o time precisava para seguir em frente. A Mon Dias conseguiu ajustar a equipe e o time começa a mostrar a reação, justamente no momento mais crucial dessa temporada. E aí, fiel torcido, o que você achou dessa vitória? Será que o Timão vai conseguir embalar e se afastar de vez da zona do perigo? Quero saber a opinião de vocês. Memphis Depay vai ser o cara para fazer a diferença nesse final de campeonato? Comente aqui embaixo. Não se esqueça, então, aí de se inscrever. Deixe o seu like e se inscrever no nosso canal para continuarmos aí acompanhando cada detalhe da nossa luta no Brasileirão. É, galera, então tá aí o Poringão. Consegue uma grande vitória diante do Cuiabá. Não jogou bem esse jogo, na minha opinião, né? Foi um jogo muito fraco do Corinthians. O time corintiano teve dificuldades na partida. Foi um jogo pegado, né? Um jogo com muita disputa, né? Porque o Cuiabá também está na zona do rebaixamento, né? Também está numa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Até está pior com o Corinthians. E um jogo numa temperatura quente, né? O Cuiabá tem altas temperaturas ali. Então foi um jogo bem difícil para o Corinthians, né? E claro que não tira o demérito do Ramon Dias, na minha opinião. Porque o Ramon Dias ultimamente está fazendo mexidas erradas, escalando o time totalmente errado. Não sei o que está acontecendo com esse técnico do Corinthians. E teve jogos que foi até bem surpreendeu, né? Os adversários. Mas ultimamente aí o Ramon Dias fazendo coisas bem assim complicadas, né, galera? Tipo, fazendo alterações que não estão fluindo para o time do Corinthians, né? Mas o importante foi o resultado, né, galera? O importante é que o Corinthians, por enquanto, sai da zona da degola. Vai ter um clássico difícil agora na segunda-feira que vem, né? O clássico derby contra o Palmeiras, né? Vai ser realmente outro jogo difícil do Corinthians aí, né? Vamos ver como que o timão vai se comportar diante do Palmeiras, que está ali brigando pelo título, né? Palmeiras que não vai querer entregar de maneira nenhuma esse jogo, né? Logicamente, né? E a maior vontade dos palmeirenses é vencer o Corinthians na Alquimica Arena, né? E a maior vontade do Corinthians é vencer o Palmeiras também, para dizer que esse clássico, ele é equilibrado, sim, sempre é equilibrado. O Corinthians-Palmeiras, muitas vezes, por mais que um time esteja numa posição melhor, mas nunca se pode cravar que o Corinthians vai ganhar, o Palmeiras vai ganhar, né? Porque é clássico. Clássico, você muitas vezes não tem como prever. Claro que o Palmeiras está num momento melhor que o Corinthians. Nós, corinthianos, temos que admitir isso aí, galera. Não tem nada errado você admitir que o time está numa fase pior do que o seu rival, né? Não tem nada a ver e não tem problema nenhum quanto a isso, né? Você que é corinthiano de verdade, raiz, né? Corinthiano raiz, entende isso, sabe disso, compreende isso. E isso tem que ser até motivação para os jogadores corinthianos que estão aí, né? Porque por mais que o Palmeiras esteja numa fase melhor que o Corinthians, na tabela, né? Principalmente nesse brasileiro, tem que entrar para mostrar a diferença, né, cara? Entrar para poder realmente ali falar, não, aqui é a Corinthians, nós vamos ganhar esse jogo e vamos trazer o respeito para dentro da Neoquímica Arena, né? Os dois últimos jogos do Corinthians na Neoquímica Arena foram péssimos. O Corinthians empatou com o Flamengo naquele jogo horroroso, né? Perdeu a chance de se classificar para a final da Copa do Brasil ali, na minha opinião. Tinha muita chance de passar naquela semifinal contra o Flamengo. E depois contra o Racing, uma lambança tremenda do time corinthiano. Ramon Dias realmente fazendo só lambança aí nesses dois últimos jogos na Neoquímica Arena. Claro que existe a pressão também, né, do cara ser pressionado aí. Torcida pressionando, mídia também toda hora trazendo uma notícia ruim, né? Querendo aí destabilizar, né, querendo, né, tirar, no caso, o ambiente bom do time dentro de campo, entre os jogadores e tudo mais, né? Achei um pouco estranho a comemoração do Memphis Depay. Confesso a você, corinthiano aí, que eu achei ele muito discreto ali. Mas não interessa, o importante é que fez o gol, né? Ganhou e o Corinthians aí saiu da zona do rebaixamento. Mas então, segunda-feira aí, mais um jogo difícil por Corinthians contra o Palmeiras, né? E agora, na quinta-feira, temos esse jogo também importante. Eu ainda acredito que o Corinthians possa se classificar aí para a final da Sul-Americana e ainda conquistar o título da Sul-Americana, que está faltando na sua galeria de troféus aí do time corinthiano, né, galera? Então deixa aqui no comentário o que você achou da partida, se você gostou, não gostou. Qual foi, se você acha realmente que o Memphis Depay vai fazer a diferença nesse final de temporada, também na Sul-Americana, que ele vai estar jogando também, né? E vamos torcer, né, galera? Torcer para que nessa quinta-feira o Corinthians possa fazer um bom jogo e sair de lá classificado da Argentina para a grande final da Sul-Americana. Obrigado a todos que nos acompanharam. Se você ainda não é inscrito, inscreve no canal, dá um joinha para nos apoiar aí. Toda vez dá um joinha, o YouTube vai divulgar mais o nosso conteúdo. E também ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que passa, tudo que acontece com o nosso timão, né? Obrigado a todos e até o próximo vídeo, galera. E vai, Corinthians!